A Comissão da Verdade, vou repetir, a Comissão da Verdade, a única coisa que queria, e não podia ser diferente tantos anos depois, era estabelecer, como a palavra diz, a memória é a verdade. Para quê? Não é para perdoar, é para não esquecer, é para registrar, é para deixar claro o que ocorreu. Ela era isto, mais do que isso ela não era. E foi vista num quadro que eu acredito que é mal compreendido da nossa parte, aí eu posso fazer autocrítica, ou seja, da minha baixa compreensão. Qual é a minha baixa compreensão? É a seguinte, eu acho que no Brasil nós não superamos, do ponto de vista da visão das Forças Armadas, a Guerra Fria. Nós estamos numa versão atualizada, adjornada da Guerra Fria, em termos do anticomunismo. O antipetismo, tal qual ele é defendido pelas elites, pelas elites em geral, do judiciário, do mercado, da mídia, mas, sobretudo, extremamente sensibilizada nas Forças Armadas, é que o antipetismo é uma versão do anticomunismo. Só que a versão atualizada, você pode dizer, que tem a influência, por exemplo, da direita norte-americana, que considera o marxismo cultural uma, vamos dizer assim, a nova imagem dos comunistas após a queda do Muro de Berlim e do fim da União Soviética em 91. Um em 89 e outro em 91. Um em 89 e outro em 91.